Fala pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre caixão perdido? Um nome tão estranho, né? Mas muito usual no mundo da arquitetura. Hoje a gente vai explicar pra vocês o que seria um caixão perdido, quando é utilizado e as formas de ter vantagens com ele. O que seria um caixão perdido num terreno em declive, né? Um terreno que cai. A gente tem a rua aqui e lá a ponta do terreno. A gente bate uma laje, teriam, claro, os pilotis, os pilares e as vigas pra sustentar essa laje, porém, mesmo assim, sobra um espaço muito grande entre o perfil natural do terreno e entre essa laje que a gente bateu. Esse espaço vago se chama caixão perdido. Ah, eu preciso de um espaço a mais. Onde eu posso usar? Talvez esse caixão perdido seja uma solução, porque dependendo do tamanho do seu terreno, dependendo da inclinação, é um espaço, né? Ou é um ambiente que pode ser utilizado. E é uma ótima solução pra muitas vezes a pessoa que comprou um terreno dessa forma, mas ela quer uma casa terra. Então a gente bate uma laje, embaixo fica caixão perdido e você fica realmente com uma casa sem níveis. Olha o tanto que sobe esse terreno, né? É um terreno em declive. Se vocês repararem, a construção, ela está bem mais alta que o nível da rua. Então, assim, aqui a gente usou o caixão perdido. Então, pra vocês terem uma noção, eu estou no pavimento térreo, que seria quase um subsolo. A gente ainda tem o pavimento superior, em cima de mim, que seria o térreo da casa mesmo, e depois mais um lá em cima. Então, olha o tanto que sobe. Será que a gente consegue usar mais desse terreno? Aqui, então, seria a linha, essa linha aqui, do perfil natural do terreno. É como ele comprou o terreno, subia dessa forma. A gente fez um corte aqui. Aqui, a gente colocou a piscina e ficou sobrando um espaço entre essa área aqui, né? De cá, e essa área de cá. Pra não ficar sem nada, a gente acabou usando esse caixão perdido pra colocar uma cisterna, que ele poderia utilizar pra ser um depósito ou alguma outra coisa, tá? Ou até, se ele não quisesse usar pra nada, poderia, ainda assim, ser aqui um caixão perdido sem uso mesmo. Lembrando que, quando vocês forem procurar um terreno, tem que analisar essa questão do aclive ou do declive pra estar de acordo com o gosto de vocês. E lembrando que, assim, caso vocês comprem um terreno em declive, que caia muito, e vocês têm um desejo de ter uma casa-terra, essa questão do caixão perdido pode ser uma solução pra uma futura ampliação, algo estratégico mesmo pra ter mais ambiente aí na casa, né? Colocando, talvez, até um elevador pra, do térreo, acessar o caixão perdido. Então, assim, espero que vocês tenham gostado e sempre analisem o terreno antes de comprar.